Oi meus amores, tudo bom com vocês? Tô de volta, tô aqui de cara lavada, cabelo lavado, tudo lavado né? Tô aqui sem nada mesmo, porque hoje eu decidi vir testar com vocês uma base nova que eu comprei e aí eu sei que nem todo mundo aqui gosta de vídeo de maquiagem, mas teve gente que gostou do vídeo e pediu pra eu fazer mais vídeos de maquiagem, então eu decidi trazer uma resenha de base aqui com vocês e eu decidi trazer porque não é uma resenha de uma base muito comum na internet porque ela é uma base um pouco menos conhecida, de uma marca menos conhecida então eu decidi trazer essa resenha aqui e eu espero muito que vocês gostem Então o vídeo de hoje vai ser resenhando essa base da marca Drid, que é a base líquida então é uma base bem diferentona, por isso que me deu vontade de testar ela aqui com vocês porque ela tem uma textura diferente do que eu uso normalmente e ela promete uma cobertura média, uma cobertura média né? Ela promete uma cobertura média e eu fiquei bem surpresa porque assim, normalmente base líquida tem uma cobertura bem suave então eu quero testar essa base aqui com vocês, até porque eu tenho um pouco de dificuldade com esse tipo de base mas eu ouvi falar tão bem que eu quis testar com vocês Bom, primeiro de tudo, como vocês já sabem, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra ajudar a gente a crescer, já somos 11 inscritos, muito, muito obrigada pelo carinho e se inscreve aqui pra me ajudar e pra me motivar a gravar mais vídeos comenta o que você acha desse tipo de vídeo de maquiagem pra eu saber se vocês gostam ou não e não esquece gente, deixa o seu like, se inscreve, compartilha o vídeo aí com alguém que você acha que vai gostar e ativa as notificações nos sininhos pra não perder os próximos vídeos Bom, então sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo e eu vou começar colocando isso aqui pra poder colocar meu cabelo um pouco pra trás vai ficar mais fácil pra testar ó, vou mostrar pra vocês também aqui como eu faço minha preparação de pele eu tô usando esse tônico aqui da Trude vou passar aqui com vocês vou deixar secar aqui um pouquinho e vou usar esse sérum aqui que é da Duda e Tina eu gostei dele, ele tem uns brilhinhos, mas é bem sutil e ele deixa uma textura legal eu tô usando ele tem uns diazinhos e eu tenho gostado ó deixa até a pele bonita vou passar também um hidratantezinho vou usar esse hidratantezinho aqui da Nivea em gel gente, vocês repararam, mas eu estou com o cabelo bem mais curto, né eu tirei toda a parte lisa do meu cabelo então agora ele tá todo cacheado tô amando, mas eu tive que tirar bastante do comprimento como vocês podem ver pra poder tirar tudo mas dessa vez foi finalmente terminei minha transição tatuada bom, gente, ó hidratei minha pele e eu vou testar essa base agora só tem um probleminha eu sei que normalmente quem usa base fluida gosta de usar com pincel e gente, eu não tenho nenhuma habilidade com pincel tanto que eu nem tenho mais pincel porque eu nem sei onde estão os meus pincel de base porque eu realmente não gosto então eu vou passar com a esponjinha mesmo então vamos ver se vai dar certo eu deixei ela seca pelo menos pra poder não ficar sugando tanto, né porque senão acho que vai a minha base inteira ir embora vou mostrar aqui pra vocês, gente essa é a marca essa marca é daqui da minha cidade e os produtos já tem feito aí bastante sucesso tanto que tem algumas blogueiras que testaram essa base aqui e falaram bem e eu gosto muito tem muita coisa que eu uso que eu mostro aqui inclusive a famosa sombra rosa que eu uso aqui na verdade é um blush dessa marca eu gosto muito dessa marca e ela promete aqui muita coisa então eu quero testar se ela realmente é boa ela é uma base de média cobertura com acabamento mate aveludado ela é resistente à água tem ácido hialurônico e vitamina E então achei a proposta dela bem legal e falaram que ela fica muito bonita na pele eu quero ver se realmente fica, né e é isso, ó modo de uso a gente antes de usar pique com conta gotas um pouquinho de base na esponjinha tá falando pra usar com esponjinha então tem que dar certo e então leve arrozando batidinhas tá, se utilizar pincel as cerdas vão absorver metade da base ó, então na verdade eles recomendam mais usar com esponja do que com pincel então gostei inclusive a esponjinha que eu tenho é dessa marca ela tá sujinha aqui mas só eu que uso então vou usar ela assim mesmo e é da mesma marca eu gosto muito dessa esponja olha como ela é bonita, gente achei super bonita essa base, ó ela tem um pote duro resistente assim acho que é de vidro e eu gostei pelo menos assim da embalagem já gostei bastante vamos ver como ela fica a cor acredito que eu acertei porque eu já tinha a outra base dessa marca que inclusive era a minha favorita e aí por isso eu tenho certeza que eu acertei aqui na cor porque eu já gostava já usava essa base ó vim de algumas gotinhas aqui que nem falou pra usar e vamos ver aqui nossa, até aqui achei que ela cobriu bem pra base fluida assim na primeira passada e eu acho que foi uma boa passar com a esponjinha seca acho que ficou bom vou pôr mais um pouquinho vocês podem ver que eu não tô colocando gotinhas não tô espirrando de uma vez mesmo porque eu sei que eu uso muita base não vou passar dos dois lados do rosto ainda não pra gente ver a cobertura nossa gente mas eu achei ela muito bonita ó olha como ela ficou com aspecto bonito ela é fácil de espalhar normalmente base líquida que eu usei eu não tinha gostado muito mas essa eu gostei não achei que ela é difícil de usar e ó já deu uma uma cobertura aqui né peguei mais isso aqui vou espalhar bem aqui a vantagem dessas bases líquidas é que elas costumam acumular menos né então tem essa vantagem uma coisa que ela Ó, vamos analisar aqui Vou até aproximar bem Ó, como ela não deixou muita textura Ficou bem bonita assim a pele E olha o lado de cá Uniformizou bem Nossa, achei ela muito bonita, muito bonita mesmo E bem fácil de usar Rapidinho aqui eu consegui passar ela toda Vou só, pra testar aqui se ela constrói camada Vou colocar um pouquinho dela Ai, deu um conselhinho aqui no nariz Na parte da olheira Ó, construiu bem E eu achei que ficou bonito E ele aumentou um pouquinho a cobertura assim Eu não tenho muita olheira, né? Então, pra mim... Nossa, pra ver que eu não tenho tanta olheira assim Até que eu ajoutou um pouco, né? Mas cobriu bem Vou terminar de aplicar ela aqui no rosto e volto Ó, gente, voltei aqui Eu tinha esquecido de falar A minha cor é a cor 2, tá? Quer ver? Onde é que tem que ser aqui? Aqui, ó Cor 02 Ó, cor 02 Essa é a minha cor E é a mesma que eu usava Então, realmente, eu acho que a cor ficou perfeita Pelo menos olhando aqui na câmera Tá muito boa Aqui no espelho também Acredito que sim Porque a base que eu já usava E realmente, pra mim, funcionava super bem Essa cor Então, a cor tá ótima pra mim Se você tiver um tom de pele parecido com o meu Sua cor, provavelmente, vai ser a 2 E eu vou aproximar aqui pra vocês verem Como ficou essa base Ó Vocês podem ver que ela fica com um glow bem bonito na pele Não ficou tipo um rebocão Apesar de ter dado bastante cobertura As bases em mim marcam muito essa região aqui E um pouquinho abaixo dos olhos Ó Eu achei que não marcou nadinha A pele ficou com um aspecto muito bonito Não marcou nada E assim Eu realmente gostei muito, muito dessa base Me impressionou Porque eu não gosto de base líquida E essa aqui eu amei E o bom é que a base líquida é muito fácil de usar, né Ela vem já na escanta gota Você passa ela aqui Muito fácil de espalhar Então, realmente, eu acho que vai virar minha favorita Claro que eu vou estar aí usando ela mais vezes Pra poder ter certeza E eu vou finalizar a maquiagem Vou voltar aqui com ela completamente pronta Porque às vezes pode ter problema Na hora de usar algum outro produto, né Da última vez eu tive problema com a base da Francine Quando eu passei o corretivo Então eu vou passar corretivo, tudo aqui E volto pra contar pra vocês Se continuou bonitinha assim Com aspecto bom Parece que você não tá de base no rosto Sério, isso é o que eu mais gostei A base da Francine Eu senti ela na pele Essa aqui não, parece que você não tá usando nada E olha, eu ainda nem selei E eu não suporto usar base sem selar Eu vou selar porque eu sempre selo a base E eu achei que tá ótimo, assim Nem parece que eu tô usando base Tá perfeita Realmente, assim, muito confortável no rosto Muito mesmo E Eu acho aqui que ela vai ficar Boa, assim, no rosto Vou só pegar um papelzinho pra gente fazer o teste de transferência, né Pra ter certeza aí E eu não gosto desse teste de jogar água Porque eu acho que não faz diferença nenhuma Porque no dia a dia mesmo A chuva e suor Tem vezes que nesse teste de água nem acontece nada E na chuva acontece Porque a composição da chuva é diferente Do que a água que eu vou jogar aqui no rosto Então O ideal quando você tá de base é não pegar a chuva, né Então Prefiro nem fazer esse teste Até porque eu vou gravar depois Então eu não quero estragar essa base Apesar de que eu acredito que ela seja resistente, sim Vou só pegar o papelzinho Porque esse sim eu acho importante Rotei, gente Esse teste aqui eu acho importante Apesar de que não que eu use a base assim Eu nunca uso a base Ó Ela transfere um pouquinho Tá vendo? Mas eu nunca uso a base sem selar Nunca, nunca, nunca Ó Dá pra ver também que ela Ainda tá com aspecto pegajosinho, né E por isso ela transfere um pouco, sim Eu não vejo muito problema Mas se você tem problema E se o seu corpo for mais escuro também, né Que é onde tem mais problema de transferir Ela transfere Não dá pra dizer que ela é aquela base Que não transfere nadinha Mas até por ser líquida Eu imaginei que isso ia acontecer Mas ela Continua meio bonita aqui na pele E eu vou continuar usando Porque pra mim o que importa mais É a base ficar bonita no rosto Do que transferir ou não Porque pra mim isso não incomoda muito Até porque eu vou selar toda depois E aí eu acho que depois que sela Passa contorno, passa blush Eu acho que qualquer coisa transfere Então pra mim não faz muita diferença Mas se você quer saber Fiz o teste aqui, né Pra se você for comprar isso Se for um problema pra você Ó Aqui onde acumula Ó o tanto que transferiu Então transfere um pouquinho assim Até por isso Porque ela não é tão matzona no rosto Eu imaginei que ela iria transferir Vou terminar aqui a maquiagem Voltar aqui pra vocês verem como fica E é isso Rapidinho Já volto Bom, gente, ó Tô pronta aqui Eu gostei muito Ela não abriu com corretivo Ficou muito bonita Ela reagiu bem com todos os produtos Que eu tô acostumada a usar Ficou muito bonito o resultado Eu gostei de verdade Vou finalizar aqui Agora colocar a peruca Porque eu vou gravar alguns vídeos E aí eu já volto pra falar com vocês Bom, gente Prontinho Agora sim, ó Com a peruca colocada Tudo certinho Gente, eu amei essa base Eu vou continuar testando ela Mas com certeza Eu vou aí Colocar ela nas minhas favoritas Porque eu gostei muito Do efeito que ela ficou Ficou muito linda Bem natural E eu amei Vou continuar usando ela E eu tenho certeza que Você vai gostar também Porque ela tem um aspecto Bem fininho, sabe? Não fica aquele aspecto de pele De rosto com base Então Tá aprovadíssima E vou testar aqui mais vezes Pra poder ver o que eu acho Bem... E aí E aí Obrigado.